Lúcia de Jesus dos Santos nasceu a 28 de março de 1907 em Aljustrel, na freguesia de Fátima. É conhecida como Irmã Lúcia do Coração Imaculado da Ordem das Carmelitas Descalças ou apenas como Irmã Lúcia. Ganhou notoriedade por ser uma das três crianças que avistou a imagem de Nossa Senhora na Cova de Iria, em Fátima, durante o ano de 1917. A aparição de Nossa Senhora foi seguida de alegadas revelações a Lúcia e aos seus colegas Jacinta e Francisco. Ficaram conhecidos como os Três Pastorinhos.